Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre este aparelho aqui que a nossa clínica acabou de adquirir sempre na busca da excelência do atendimento de nossos pacientes do começo ao fim. O nome dele é VibroLipoaspirador. É um aparelho que eu já utilizo há bastante tempo e recentemente a gente optou por comprar-lo. Essa é a melhor marca que existe no mercado nacional hoje em dia. Qual que é a vantagem deste aparelho? Ele faz um movimento de vai e vem e um leve movimento rotacional causado por este conjunto de motores aqui. As vantagens então são que ele causa menos trauma aos tecidos do paciente, com isso menos inchaço e menos sangramento. A gente consegue retirar uma quantidade maior de gordura em menos tempo, mas principalmente traz conforto ao cirurgião. Com isso ele consegue focar menos em colocar força para tirar gordura e mais no refinamento, em detalhes da sua lipoaspiração. Este aparelho, em conjunto com o Renuvium, é o que há de mais moderno hoje em dia na lipoaspiração. Um abraço! O Renuvium, é o que há de mais moderno hoje em dia na lipoaspiração.